Olá pessoal, eu sou o Spartini Dark e bem-vindos a FIFA! Ora sim, a minha voz continua merada, toda afanada. Estamos outra vez aqui na nossa caminhada, ainda com o nosso amigo Danny Williams. Nos últimos jogos não correu bem, não correu lá muito bem. Nós vamos fazer o jogo agora... Um cabelo, que é sempre importante ter na boca. Vamos fazer agora o nosso jogo contra o Liverpool. Tivemos ali o nosso apoio do Hunter, acho que o Hunter tinha dito que iríamos marcar uns quantos golos. Aliás, deixa lá ver, exatamente. Vamos ver, vamos ver como é que corre, não temos conseguido marcar. Estamos ali a uns pontinhos, uns pontinhos do Arsenal. Já não falta muito, é dependendo dos jogos, 8 pontos, então é uma diferença substancial. Vamos ver como é que corre agora contra o Liverpool. Espero realmente conseguir marcar pelo menos um goito. Para subir aqui a nossa margem. O nosso apoio do treinador. Estou um estúpido em paz, que eu não percebi. Era o que? A desmarcação para mim? Não sei. Não sei o que é que eu quis fazer daqui. Alguma coisa foi. O que? Não brinquei com essa merda aí, pá. A sério, pá. Este gajo... Eu continuo a dizer. No LA... No LA era o Jardens, né? O cabrão do Jardens dava-me cabo da cabeça. Danny Willis. Puxa, pá. Que merda. Vimos marcando, pá. Eu uso do laço do caraças. Agora não está ninguém aí? Deixam os homens jogar assim. Pressiona, olha para este tem uma galã para acabar. Pá. A sério, como é que ela não pressiona? Funciona a bola, pai. Vocês aprenderam a jogar a bola onde? Mas falei que não foi, Terno, peraí. Anda lá com isso, meninas do cara, vocês, pai. Isso é nossa. Bora, bora, bora. Isso. Isso. Ah, caraca, quase mataram ainda. Eu tenho que mataram, eu tenho que mataram, eu preciso pontuação, eu preciso melhorar aqui os nossos status. E se não o fizer, arrematar, tudo desgraçado. Só por conta de lança, não pode lançar, eu tenho que mataram a bola. Que estúpido, Williams, que estúpido, não estou confiando. Vamos fazer outra olhada. Foi um jogo muito, muito tempo, não podia fazer espéuco, não é só dar um toquezinho rasteiro, lá para o outro lado e estava gol. Então, 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 come aqui. Não está defendendo. Olha, opciona, opciona. Ui. E aí, o que é o Williams? Ai, ai. Edwards. Mal centro, mal centro. Nossa, é nossa. Caraca, sempre sozinho, sempre sozinho, sempre sozinho o homem, mas ainda não o prenderam. Ainda não viram que o gajo está sozinho. Jordan Henderson. Isso é tão difícil de ver. Nathaniel Klein. Ai. Parece que aquela que a bola. O que é a bola. O que é? Certo, por favor. Especialmente. O que é? O que é? O que é? Certo, claro. O que é? O que é? Impaixando um pouco a visibilidade das procedimentos lá no pênalti. Sim, bem legal e seco aqui. Mas, além dos jogadores, ele estará bem seco depois de 5 minutos. Ah, esse foi o cara fixe. Marca, 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 marca. Ai, Jesus! Grande Gomes! Muito riscado, Marcial. Ainda bem, é bem. Ah, por causa que eles encontram esse cara lá para o último último. Para o meu médio e direito. Eles acabam com tudo, pá. E é muito, muito belo. E este é uma boa técnica também. Mas, quer dizer, se eu ponho lá na meia e direita. Por causa não sei se parece aquele que virá. Agora que está a competir, meu agradecer. Boa! Boa, caralho! Boa, mas não ficamos com a bola. Funciona? Falta, ah, caralho! Olha, eu não posso, eu fui sempre e depois acabo de fazer isso, não é? Não posso dizer nada. O golkeeper, mas... Colabou para o seu mid-rip. Vamos passar para cá? Ui, que merda! E depois, depois... Já estou aí, já estou aí, já estou aí. Eu estou aí... É o Pogba, não é? O que faz é negra, não faz nada de jeito ali, nada, 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 ok, temos uma boa potencial, vamos tentar mantê-la, apenas ainda não conseguimos marcar o golo, vamos ver o que vamos fazer na segunda parte, também é bastante importante, agora o Mkhitaryan, agora o Williams, pode ser perigoso, agora o Mkhitaryan, agora o Mkhitaryan, agora o Mkhitaryan, vai, mas depois não deu, não deu para nada, isso é o meu posto, boa, bem jogado, bem jogado, graças, dobrão, hein? Uma posta, isso, isso, graças, mal, então, então, onde é que eu estou? O Pogba, mas este teste vem tudo, tem que ir mais perto, senão não dá, não é? Já vi que tem que ir, tem que ir mais perto, senão de longe não consigo, os remates até saem bastante colocados, mas de longe é mais fraco e o guarda-redes tem a facilidade de defender essas bolas, mas pronto, vamos tentar chegar mais perto, acho que os remates assim tão bons, estão a chegar um bocadinho mais perto, para eles, na realidade, entrarem, senão não entram. mas não adicionam? Tão, mas vocês estão as vezes indo a brincar, Não, na verdade, mas encounters Caỗ ao Eu não sei se você ganha um gol, o diretor quer ver o time do jogo em casa, mas eles não poderiam fazer isso sem isso. Sempre para o mesmo gajo. E vocês não acordam? Ui, quase ficamos na bola. Pressiona, funciona. Olha aqui. Está no posto, sou eu. Olha aqui. Oh, 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 caralho. Vocês estão fazendo estes passos porquê? É falta? Ai, não foi falta. Grande tanga. Grande tanga. Marciel, Marciel. Desestes tudo bem menos o passe, pá. Não, isso é nossa. Isso, está na linha. Está para o meio e das para mim. Caraças, pá. Estúpido, meu. A sério. É que o Pogma está a manter nojo. Há sempre um jogador na merda da equipa que não faz as coisas como deve ser, pá. Vai, ganha. Oh, roubo, cabrón. Sim, acho que eles têm reconhecido que foi uma boa performance, mas ainda há um pouco de tempo. Isso é nosso, isso é nosso. Isso é ótimo defender lá, para parar essa ataca. Se você olhar para o coach, Marciel, você não defende assim. Ele tem que fazer a esneira. Já sabia que tinha feito a esneira. Porcaria, pá. Tinha já carregado, o gajo desmarcou-me logo, olha. Lixou-me. Caraças, pá. Eu não tinha pedido a bola. Esta merda, ele devia anular, não era? Boa, boa, boa. Boa, boa. 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 Oh, ia falta, falta. Ihhh, catanga, catanga. É isso, é isso. O que, o que, o que, o que? Vai, vai. Ah, estava a ver que não. O que é que ele ia fazer? Quer dizer, podia teres marcado lá para a sua encosta e eu marcava bom, não é? Ah, mas assim, também está muito bom, a gente precisa de ganhar, pá. O sinal está lá muito em cima. Ai, ai, muito bem. Ok, lá, Mourinho. Ok, este jogo já foi fixo, pá. Nos últimos jogos foi muito legal, tem gente. Mas neste jogo já que foi bem. E seguimos ali a nossa vitória, jogámos bem. Mais cheiro, dois gols. Três remates, dois gols. Ok, caras. E ganhámos uma taça aqui. Tanto vídeo, não sei. O que é que foi? Não, final, rapaz, foi. Mas não, o que era isso? Deve ser final de jogo, não é? Mas não sei, mas não sei. Não vi. Não, mas acho que isto era para ali. Acho que a gente ainda não tem... Onde temos acesso à taça. Vamos lá com isso, pá. Ora, muito bem. Jogámos muito bem. O Marcel já, claro. Ai, eu estava a dizer meio direito. O Marcel, é o Marcel a meio esquerdo. Hum. Também dá, também dá para mim aqui. Perceber que eu tenho esquerdo. Também muito rápido. Mas o Marcel acho que é melhor, não é? Tenho ideia disso. Quer dizer, pelo menos é, não é? Em termos... O jogador acho que é melhor do... Opa, não subimos o nosso valor de transferência. Só temos mais um ponto pelo voleiro. Ok. Ah, agora tivemos mais seguidores. Já, já conseguimos... Já conseguimos aqui mais seguidores. Agora o que é que temos? Ah, corte em pé. Eu precisava de ir para baixo, não é? Pois tem que ser. Marro de fora do pé. Arremato em jeito. Aumenta a tua eficácia com o pé. Com o lado do pé dentro da barriza. Isto era muito interessante. Ah, mas eu preferia aqui a aceleração e a força. Portanto, vamos descer. Vou depois tentar vir para aqui. Ok. Ok. Então, pronto. Vamos ficar por aqui. Bem pessoal, este jogo já correu bem. Já conseguimos aqui... Ainda não marcámos gol, mas conseguimos fazer ali um bom jogo. Os bons passes, desmarcações. Fizemos ali bastantes remates. Daí que tivemos uma boa pontuação. Portanto, vamos ver como é que corre daqui para a frente. Não sei exatamente... Olha, a seguir é que vamos ter um jogo para trás. Não sei exatamente quantos jogos ainda me faltam aqui com o nosso amigo William. Mas vamos ver como é que corre as próximas. Se ainda estás aqui, desde já o meu agradecimento. Pensa em subscrever o canal e dar um like aqui neste vídeo. Mais virão. E por hoje é tudo. Enquanto a vocês, vejo-vos no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.